Me encontro um pouco rouca, mas vamos adorar o nome do Senhor Mesmo na tribulação Posso não ver Tua mão, mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está Diga nessa noite, diga Eu olharei Aleluia E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que Tu és o meu Deus Mesmo na tribulação Eu posso não ver a Tua mão Mas sei em quem eu posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Eu sei que nada vai me faltar Porque lá do alto vem a minha provisão Receba nessa noite o Teu milagre Diga, diga Eu olharei pro céu Eu olharei pro céu De onde vem o Teu e o meu socorro E é firme na rocha Que você terá Tua vitória Olharei pro céu Olharei pro céu De onde vem a bênção Terás o testemunho E contarás ao mundo Que Ele é o Teu Deus E quando a minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra Ti E confiarei em Teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti E na promessa que fez a mim Que fez a mim Eu olharei E é firme na roxa Receba nessa noite a Tua vitória Olhe para o céu Terás o testemunho E contarás ao mundo que Ele é Pra finalizar mais uma vez diga Eu olharei pro alto De onde vem o meu socorro Fica firme na roxa Aguenta mais um pouco Que a Tua vitória está chegando Olhe para o céu De onde vem a bênção Terás o testemunho E contarás ao mundo Que Ele é o Teu Deus Aplauda ao nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Deus Ele se faz presente na casa Pai do Senhor Para os irmãos Vou deixar só para a meditação Evangelho de Lucas Segundo escreveu Lucas Capítulo de número 7 Verso de número 13 Evangelho segundo escreveu Lucas Capítulo de número 7 Verso de número 13 Glória a Deus A presença de Deus é real Em nosso meio nessa noite Aleluia Glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor E ao observá-la O Senhor se compadeceu dela E encorajou Dizendo Não chores A palavra bastante conhecida Que nós acabamos de ler nessa noite